Boa noite. O deputado da bancada parlamentar do PCD, Delfim Neves, desafiou o governo a endividar o país com projetos estruturantes. Foi durante o debate na especialidade do OGE e das grandes opções do plano. No debate na especialidade sobre a área económica do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para o presente ano, o deputado da bancada parlamentar do PCD, Delfim Neves, lançou o desafio ao governo sobre o endividamento do país com projetos estruturantes e começou por apontar o Porto de Águas Profundas. Falamos hoje do Porto de Águas Profundas. Ainda não foi, a obra não teve início aliás, porque nós estamos amarados ao operador portuário, que ele sozinho diz que não tem financiamento para essas obras. Por que o Estado não entra? Qual é o problema do Estado endividar, mas ser parceiro numa parceria pública ou privada? Entra com 40% ou 50%, endivida o país 200, 300 milhões de dólares. Não é problema. Eu acredito que os nossos parceiros de cooperação, sabendo que nós estamos a fazer empréstimo para investir num setor que há retorno de capital, nunca irá nos negar. A água é outro setor em que as ambições nacionais, segundo Delfim Neves, têm que ser maior. Nós vemos aqui algumas verbas para atender o abastecimento e distribuição de água. Senhor Primeiro-Ministro, esse sistema de depósito que nós temos já não funciona para o país que temos. É preciso ter a coragem de investir, mesmo emprestado também, numa barragem para distribuição de água. Cabo Verde fez com água salgada, minha gente, uma vergonha. E nós temos tanta água doce a escorrer diretamente para o mar. Não custa nada. Custa sim é dinheiro e vontade de fazer. Se tivermos aqui uma barragem para estancar essas águas que vão diretamente ao mar, tratá-las e distribuir, nós já não teríamos qualquer problema. como pequenos remédios que nós fazemos aqui com água. Estamos a atender sim, nesta fase, mas temos de ser mais ambiciosos. O mesmo problema se coloca em relação à energia elétrica. Eu vejo que há um estudo, há uma verba projetada para fazer estudo de um plano diretor de energia elétrica. O nosso país não comporta o custo com a energia térmica. Questões que estão a ser equacionadas pelo governo. Criamos um gabinete de projetos estratégicos onde nós colocaremos pessoas com experiência e competência na matéria para lidar com esses problemas. A fiscalização das obras públicas é um dos graves problemas do país. O assunto foi aflorado hoje na Assembleia Nacional. A ausência de uma fiscalização séria às obras do Estado constitui uma das preocupações dos deputados e do governo. Então é preciso ter muito cuidado e muita atenção porque muitos dos recursos gastos até agora pelo Estado foram mal aplicados porque a fiscalização não tem feito o seu papel. É preciso prestar muita atenção, por favor, a esse aspecto. Há muitas estradas, estão a falar de tantas estradas, eu diria, onde eu vivo, em Santo Antônio, mas foi feito há poucos anos e já está toda esburacada, pelo menos uma parte de Santo Antônio. Está completamente esburacada. Onde é que estava a fiscalização? O que é que fez? Todo mundo critica, critica os seus governos, mas os técnicos precisam de ser também... É preciso que se lhes chame a atenção. Devo dizer que a minha maior dor de cabeça no Ministério é este aspecto, fiscalização. É facilmente constatável que a qualidade das obras que nós temos é proporcional à nossa capacidade de fiscalizar. E a nossa capacidade de fiscalizar não tem a ver com capacidade dos quadros. Tem a ver com a vontade dos quadros. Nós não fiscalizamos porque nós não queremos, nós não desejamos e nós pretendemos prejudicar o coletivo em benefício de outras coisas. É grave, é triste, porque muitas obras que nós temos no nosso país que não respondem hoje aos objetivos pelos quais foram desenhadas e os culpados não são os construtores. Aproveitam-se, naturalmente. Têm a sua conta para responsabilidade. Mas o nosso serviço de fiscalização, interno e externo, tem falhado em grande medida. Ainda no debate sobre a área económica, o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural aproveitou para lançar um repto aos são-tomensas. O governo tem enviado esforços com vista ao incremento da produção e da produtividade nacional. É preciso que sensibilizemos a nossa população para o consumo do produto interno. O que é nosso é melhor. A nossa banana é biológica. Nem se utiliza qualquer tipo de produto químico para a produção de banana. Mas estamos todos voltados para o arroz. E é preciso dizer ainda, quando os senhores deputados consomem banana, estão a dar um contributo ao nosso pequeno agricultor. Porque há uma família por detrás que vai ganhar alguma coisa. E quando nós consumimos arroz, estamos a dar um contributo ao pequeno agricultor asiático. Logo, temos que fazer uma opção. Temos é que ajudar os nossos. Os nossos pequenos agricultores têm que ser apoiados. Não digo que possamos eliminar o consumo de arroz. Não é isto que está em causa. Mas temos é que incrementar o consumo dos produtos locais. A banana, a matabala, a mandioca, batata doce. Isso é que tem que ser consumido. E isso faz parte da nossa cultura. E depois, um pequeno cumprimento de arroz. A sessão termina amanhã com um debate sobre a área social. Os setores de infraestruturas, água, energia, ambiente, agricultura e pescas dominaram a sessão plenária de hoje. O Ministério de Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente é para onde está alocada a maior parte da verba do Orçamento Geral do Estado. Um dos projetos incluídos é a reabilitação de todas as estradas da capital com o início da obra marcada já para a próxima semana. Neste momento, é preocupação do governo encontrar financiamento para dois trechos fundamentais. O primeiro tem a ver com a N1, desde Cidade até Neves, e a rede da cidade capital. Nós estamos assistindo um espetáculo menos bom relativamente aos burracos que são cada vez maiores na cidade capital. E alguns amigos já me acusam de ser o responsável pela danificação dos seus amortecedores. Tem tomado boa nota para dizer que os materiais que nós dependíamos para dar início a esta obra já chegaram ao país. Já chegaram ao país e nós estamos convencidos que durante a próxima semana ou no início da próxima semana, se não chover, nós daremos início à reabilitação, ou seja, à tapagem de burracos das principais vias da cidade capital como nós vimos prometendo. Tendo em conta a amplitude dos problemas, os deputados chamam a atenção às outras vias de acesso nas comunidades rurais e que constituem o empecilho para o transporte de bens e serviços à capital. Não vi nenhuma atenção especial, ou seja, especial na na via que liga o aeroporto a Marginal até os hotéis do Grupo Pestano. Se reparar, vou dar-me um exemplo, se vier um turista para Santo Mé, visitar a Santo Mé pela primeira vez, ele, depois de fazer essas via toda aos hotéis do Grupo Pestano, preparará efetivamente que a nossa visão da nossa cidade, a qualidade da estrada que temos nessa viagem, ele poderá, se houver o voo, poderá regressar de certeza devido à qualidade logo à entrada ao espelho da cidade capital. É a primeira vez que o Ministério das Obras Públicas tem um grosso de verba tão alto, bom, isto poderá ter outras explicações, poderá ser a lógica do governo em concentrar um conjunto de obras no Ministério e não em outros, mas com obras muito interessantes, pequenas e simpáticas, por exemplo, Sporting Potopotó, uma obra que o deputado Delfim Neves aqui mencionou, vou repetir que ela é extraordinariamente importante e nessa zona, neste troço, já vemos lá muitas casas, muita gente, que é o N3 Almerim, que julga ser o acesso que vai da Madre Deus, rasga todo aquele local até Almerim, de facto, uma boa obra, esperemos que não fique na inscrição. No âmbito das grandes opções do plano, o governo de Gabriel Costa orçamentou verbas para a criação de um projeto de transformação de lixo em biocarvão, uma iniciativa aplaudida pela Assembleia. Vi que o Ministério de Abas Públicas tem uma verba para a implementação de uma indústria de transformação de lixo em biocarvão. Fantástico! Esta é uma questão transversal. Recolha de lixo é muito importante porque ela vai naturalmente estancar todo o tipo de doenças que podem adivir de lixo. Logo, teremos também a questão de paludismo minimamente controlada. Por quê? Nós atacamos muito as pequenas concentrações de águas fluviais. Esquecemos das garrafas das cervejas, latas dos sumos, garrafas de água, plásticos que são atiradas em todos os cantos do país. Esses resíduos, pneus e outros acumulam também água e os mosquitos vão desovar aquela água. como controlar o paludismo se nós temos uma centena de milhões de litros de garrafas e latas a espalhar pelo nosso canto. Esse projeto é financiado com recurso. Digamos, nosso parceiro desenvolvimento em matéria ambiental para permitir efetivamente por um lado resolvermos o problema do lixo, dos resíduos sólidos e hoje nós vemos a quantidade de plástico olhem só para essa sala a quantidade de garrafas que nós vamos consumir garrafas de água que nós consumimos. Tudo isto vai para a natureza e leva anos para se degradar. E se nós multiplicarmos isso nós vamos ver que o nosso país que é tão pequeno nós temos muito mas muito mesmo muitos casos como este é necessário que nós tenhamos a capacidade de poder tratar esse lixo e transformar os que são transformáveis em biocarvão para utilizarmos como combustível. Isso pode ser uma forma até de aliviar a carga que há sobre a floresta em termos em termos de utilização de lenha e por aí fora. A obra de realização de canais para o fornecimento de água às comunidades também constitui a lista de prioridades para o 15º governo constitucional. Segundo o primeiro-ministro o fornecimento de água com alguma qualidade é a sua preocupação. Porque eu dizia que ontem o senhor deputado que ele gostaria que o primeiro-ministro quando fosse inaugurar o chafariz fosse o primeiro a beber água que sai deste chafariz. eu tomei nota e vou beber essa água. Se eu faço uma água se eu faço se eu faço um projeto para as populações e se ponham à disposição das populações essa água eu serei o primeiro a beber para testemunhar que ela é uma água que está em condições de ser bebida. Fica aqui o compromisso. O compromisso assumido aqui perante o público. de assim que inaugurar o primeiro chafariz o senhor assumiu e vai lhe dar. A sessão plenária continua amanhã onde a área social será a base da discussão na especialidade do OGE e do GOP. Na sessão desta quarta-feira os deputados abordaram também a questão de distribuição e o pagamento de casas sociais. O governo devia encontrar uma parceria com os bancos dando garantia aos bancos mas antes selecionar o tipo de casa que o governo pretende construir o seu custo e lançar tanto uma espécie de concurso que não é concurso porque cada um que necessitar é que vai solicitar ao governo quer comprar a casa e o governo encaminha para o banco. O governo tem que dar garantias ao banco para as empresas construírem. Quando se vai para a Europa comprar uma casa o banco próprio indica o cliente qual é a empresa que deve comprar a casa porque o banco é que financiou a empresa a construção dessas casas e vice-versa quando se vai diretamente ao empreiteiro o empreiteiro indica qual é o banco que a pessoa deve negociar porque ele tem obrigações para com esse banco e desta maneira funciona. se não for com esse mecanismo vamos construir casas que ninguém irá pagar depois exibimos lista dos devedores publicamente como se fosse que os cidadãos vão tomar conhecimento para cobrar essas pessoas. Uma incompetência completa quem deve cobrar é o Estado grande parte desses senhores que ocuparam a casa que não pagam segundo a lista são funcionários públicos e o governo tem acesso ao rendimento dessas pessoas então o governo tem que ser competente de agir não vir publicitar a lista porque nós somos importantes para fazer que essas pessoas paguem essas casas. Os critérios de distribuição senhores deputados senhores e senhores deputados serão previamente definidos para que elas não vão parar as mãos de pessoas que já têm em casa. que já beneficiaram de casa. Vamos procurar e isto é um esforço que o país deve fazer eu acho que é um tributo mais elementar àqueles que também lutaram pelo nosso país pela independência do nosso país pelo nosso desenvolvimento e que estão à margem da nossa sociedade. O Banco Mundial vai continuar a apoiar projetos ligados a telecomunicações em São Tomé e Príncipe a garantia da representante desta instituição financeira internacional a saída do encontro com o primeiro-ministro Gabriel Costa. O Banco Mundial que financiou 10 dos cerca de 15 milhões de dólares para que São Tomé e Príncipe fizesse parte do projeto de cabo submarino em fibra ótica está disponível a continuar a financiar projetos suplementares ligados às telecomunicações em São Tomé e Príncipe a garantia foi dada ontem ao primeiro-ministro por esta representante do referido organismo neste encontro no Palácio do Governo. Relativamente à segunda licença o concurso fechou na sexta-feira passada e neste momento está em curso a avaliação das propostas da proposta que foi apresentada para além disso vai ser feito apoio a nível jurídico e regulamentar à AGER ao Regulador de Telecomunicações e vai-se também olhar para algum investimento complementar que possa ser feito ao cabo submarino portanto quer nomeadamente relativamente ao príncipe relativamente às populações rurais como é que toda a gente pode beneficiar deste investimento. Um curso que referiu é para a instalação das novas companhias de telecomunicações? O concurso que referi é um concurso para selecionar um segundo operador de telecomunicações portanto que seria um operador que faria concorrência à CST e para além disso esse operador iria também comprar uma participação no cabo submarino. Depois desta boa nova para o setor das telecomunicações em Santo Meio Príncipe Gabriel Costa recebeu os responsáveis do projeto Sato Cal durante o qual foi feito o ponto de situação deste projeto virado para a renovação cacausal em Santo Meio e Príncipe. É um projeto que não se pode medir imediatamente em termos financeiros ou temporais porque sendo um projeto agrícola tem sim etapas a cumprir portanto há uma etapa de investigação há uma etapa de investimento há uma etapa de realização e de manutenção portanto todas estas etapas têm timings e têm financiamentos específicos não as coisas digamos que não estão no timing ideal para nós mas com certeza que serão alcançados os objetivos. Nós continuamos a trabalhar em consonância com o governo este é o objetivo de crescermos em conjunto e basicamente foi estes os pontos em debate. projetos de agricultura e telecomunicações no centro das audiências ontem no gabinete do primeiro ministro. A cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Gabão precisa ser revista. A ideia foi apresentada ao primeiro ministro pelo encarregado de negócios da embaixada gabonesa no país. Foi o primeiro encontro oficial entre o encarregado da embaixada do Gabão e o primeiro ministro Gabriel Costa. Durante este encontro de cortesia Sebastián Nizegó aproveitou para transmitir ao primeiro ministro a ideia do seu país em rever a cooperação com São Tomé e Príncipe. Vim fazer uma visita de cortesia ao primeiro ministro. A ocasião se viu para que eu me apresentasse a ele oficialmente. Igualmente abordamos aspectos ligados à cooperação bilateral que no nosso ponto de vista precisa ser revista para ser mais eficaz. Para o diplomata gabonês é urgente atualizar aspectos da cooperação entre os dois países de forma a evoluírem para trocas de relações em áreas concretas de desenvolvimento. Neste momento temos uma cooperação verdadeiramente diplomata. O que precisamos é reforçá-la no domínio econômico comercial tentar ver o turismo e transporte bem como a promoção e proteção do ambiente. Gabão disponível no reforço da cooperação com São Tomé e Príncipe. A Unitel está a um passo de entrar como nova operadora de telecomunicações em São Tomé e Príncipe. A GER que abriu ontem as propostas financeiras das empresas que concorreram para a exploração de uma nova companhia de telecomunicações no país assegura que a Unitel está devidamente qualificada. A cerimónia realizada ontem foi para proceder à abertura da proposta financeira de uma nova empresa que pretende explorar as telecomunicações em São Tomé e Príncipe. Uma iniciativa levada a cabo pela GER a entidade que regula as telecomunicações. Aquilo que fizemos apenas foi a abertura da proposta financeira. Como sabe, esta tarde nós terminamos a instrução da proposta técnica e convidámos o candidato para presenciar a abertura da proposta financeira. Agora a comissão vai em seguida reunir-se para analisar a proposta em si e depois tomar uma decisão técnica a esse respeito. Mas na proposta de informações que na proposta teriam avançado que pretendem em um ano investir, concluir o sistema da rede? Aquilo que é o pressuposto em termos de argumento é que a concorrente nesse caso o candidato tem um período de seis meses a um ano para ter todo o sistema operacional em funcionamento pleno. De acordo com a avaliação da proposta técnica, o presidente da Ager afirmou que a Unitel está devidamente qualificada. Quanto aos resultados da proposta financeira, avançou que deverá ser conhecido possivelmente nas próximas 24 horas. A ONG Internacional Humanity First entregou embarcações aos pescadores mais desfavorecidos de Neves e Santa Catarina. Ao todo são 25 embarcações e alguns materiais de pesca. São 25 pescadores mais desfavorecidos concretamente de Aguatumar Neves e de Santa Catarina que foram beneficiados com canoas a remo e os respectivos acessórios sendo dois rolos de fio e uma caixa de anzol a cada um. A oferta é da ONG Internacional Humanity First. Nós vimos aqui para distribuir algumas donações. Nós viemos aqui para distribuir algumas donações. Eu tenho certeza que não é muito e não vai ajudar todos vocês. Eu tenho certeza que não é muito mais e não irá ser suficiente para todos. Mas nós queríamos começar pelo menos com algo. Nós queremos começar no mínimo com alguma coisa. E hoje nós vamos distribuir dez canoas para nossos irmãos e irmãs aqui em Santa Catarina. Para o presidente interino da autarquia de Lembá, Albertino Barros, o gesto é louvável. Em nome da Câmara de Lembá, os nossos agradecimentos pelo gesto que se vem fazer no dia de hoje aos nossos pescadores do bairro de Agotumá, Bengai, Rosema. Nós, na primeira, abraçamos este gesto porque sabemos que muitos dos nossos pescadores enfrentam condições difíceis para a aquisição de uma canoa, mas esta ONG como veio em boa altura aprontar a entrega destas minhas canoas, para nós é muito de louvar, honrosamente, estamos satisfeitos por este gesto e que este gesto não pare por aqui e sempre a Câmara está disposta a colaborar com todas as ONG que se virão operar no nosso distrito. Os nossos obrigados. Os beneficiados agradeceram. O ONG Manifest ofereceu um de nós uma dessa canoa e ficou muito contente e graças a Deus. Fiquei-me muito agradecido, fiquei-me muito satisfeito com o ONG Manifest que nos fez esse favor de agradecermos uma canoa e dois olhos de fio com uma caixa de anzol. Eu fiquei-me a gostar e Deus abençoa que a próxima volta nós vamos receber outro objetivo normalmente o que eles fizeram. O Manifest ONG fez uma boa coisa para connosco. A Humanifest é uma ONG sem fins lucrativos e está no país desde 2007. Tem realizado várias atividades de caráter social através da Igreja Musulmana Jamá Islâmica Amadia. Os moradores da Reboque Santana já beneficiam de água canalizada próxima das suas residências. As obras de construção e reabilitação foram custeadas pela autarquia local. Cantagalo, tal como outros distritos do país, vem-se confrontando com a problemática de escassez de água. Para fazer face a esta situação, a autarquia local providenciou a melhoria das condições de abastecimento de água às populações. Nós temos que levar esse precioso líquido às chuvas, se for possível aonde as chuvas vivem, de modo a facilitar a vida das chuvas, porque ficam aí por muito tempo à espera de uma gota de água. Sabe-se muito bem que a nível de Santana há problemas de água, então quando se abre ou seja de água para uma determinada zona, sabemos que muita gente fica à espera desta água e os chafarizes existentes não conseguem satisfazer a necessidade em termos de... Por isso é que estamos a fazer isso de modo a facilitar levar a vida das chuvas, ou seja, em termos de água, facultando as chuvas este bem líquido. A iniciativa que trouxe a satisfação para os moradores locais. Tinha muita dificuldade para apanhar água a gente não conseguia quando a água vem todo mundo está com a sua vasilha a gente tem que estar andando o cara procurar procura d'água. Muito fulumento. Água não corria constantemente? Água corria mas tinha fulumento água não corria muito era muita gente mas eu gostei aquilo que o doutor Alício fez. Era um chafariz que na outra hora estava variada mas com o tempo foi habilitado pela Câmara de Estal de Cantagalo é uma valia para a população daqui de Rebóquio Santana e eu estou imenso satisfeito. Ah, quer dizer que esse chafariz já existia aqui? Sim, realmente já existia mas só que foi o rehabilitário. Resolvida esta necessidade no futuro a população espera ver erguida na comunidade uma lavandaria. Nos próximos tempos a região Automa do Prince poderá vir a contar com um polo do ISP afirmou hoje o presidente da instituição durante as atividades comemorativas do 15º aniversário do Instituto Superior Politécnico. Fundada a 29 de janeiro de 1998 o Instituto Superior Politécnico completou este ano 15 anos da sua existência e para celebrar a data arrancou hoje o ciclo de atividades. O ISP quando iniciou as suas funções como disse há 15 anos atrás contou com cerca de 100 alunos distribuídos em 4 cursos hoje volvidos 15 anos o ISP já conta com 16 licenciaturas atualmente em funcionamento e 5 bacharelatos também em funcionamento e com cerca de mais de mil alunos e um pouco mais de 100 professores. Segundo o presidente do Instituto está previsto a criação de um polo do ISP na região autônoma do Príncipe. O ISP vai dar início a um conjunto de bacharelatos também no Príncipe com deslocações semanais dos professores para a região autônoma do Príncipe e isso para darmos a nossa contribuição no que se refere à formação de professores naquela região. teremos abertura do bacharelato em História e Geografia Matemática Física Português Francês e Biologia Química na região autônoma do Príncipe. Nesta cerimônia de abertura foram convidados os alunos da quarta classe da escola primária 12 de julho foi com uma exposição que ficou marcada ao início desta atividade que culminará este sábado com a graduação dos alunos finalistas. A quatro anos que os antigos membros da Frente Democrata Cristã foram presos sob acusação de tentativa de golpe de Estado em declarações à TVS o porta-voz do grupo reclamou indemnização pelo sucedido. Nós que estávamos em nossa casa eu pessoalmente fui retirado como se fosse uma galinha com uma acusação que nem sequer tem sentido até agora ninguém diz nada não há indemnização nós estamos cansados e repara só na altura como eu estava a dizer nós éramos 28. Um conjunto de atividades foram programadas para assinalar o 12 de março desportivo dentre as quais se destaca o ato central realizado no restaurante Filobar. As atividades alusivas ao 12 de março desportivo começaram no dia 8 com a limpeza ao Estádio Nacional 12 de julho seguido de diversas competições desportivas. O restaurante Filomar foi o espaço privilegiado para encerrar esse leque de atividades. As atividades começaram a ser além do desportivo houve uma semana árdua de trabalho dos jogos então nós decidimos realizar essa atividade para entregar os prêmios aos vencedores. Uma atenção especial ao desporto com vista a retomar os jogos da CPLP é agora a aposta do sector tutelar do desporto nacional. Nós temos um projeto que é da CPLP que vamos formar e preparar três jogos para participar do jogo da CPLP temos um projeto que vai até 2020 que todo este projeto está regulado à juventura. No último fim de semana foi realizado o concurso Top Model 2013. A escolha recaiu sobre a jovem Marinilsa Soares de 16 anos do distrito de Lubata que sonha em seguir a carreira de modelo. Depois de um mês de casting e de muitos preparativos a final do concurso Top Model 2013 aconteceu no cinema Marcelo da Veiga. O concurso que pretende valorizar a mulher santomense procureu todos os distritos do arquipélago e fez desfilar na Passarela 15 jovens raparigas com potencial para seguir a carreira de modelo. Marinilsa Soares de 16 anos foi eleita Top Model 2013. Foi uma longa tempo realmente difícil ganhar esta coisa. Marinilsa Soares sonha desenvolver vários projetos sociais. Em breve a Top Model 2013 irá visitar Angola. É o primeiro destino para angariar apoios. No tapete vermelho as eleitas mostraram atitude sensualidade de postura no palco. Foi muito trabalho mesmo. Mas valeu a pena todo esse trabalho. Top Model 2013 abre o caminho para a Missa São Tomé e Príncipe. O concurso que alege a mulher mais bonita do arquipélago está parado há vários anos. Entretanto, as jovens fazem tudo para seguir a carreira de modelo. Eu pretendo se não vou parar por aqui vou continuar e também para as miuras que ficaram todas têm a capacidade que nunca deixem de pensar positivo autoestima sempre positivo que segue em frente. Para Marinilsa Soares a luta por um lugar nas passarelas da moda começou aos 16 anos. Boa noite e até amanhã.